Estamos de volta com o Correio Debate. A NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana, divulgou nos últimos dias um estudo preocupante, onde coloca o Brasil como possível vítima de um evento climático chamado Bulbo Úmido, que deve deixar o país inabitável dentro de 50 anos, ou seja, até 2070. O relatório foi baseado em dados de satélites coletados ao longo dos últimos anos. Ele indica que o aumento da temperatura e da umidade estão desenfreados por causa do aquecimento global. O que levará certas regiões do mundo a ficarem inabitáveis, sendo uma delas o Nordeste brasileiro.